Música Fala galera, aqui é o Rodrigo, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui junto com o meu primo Eu não sei onde o meu primo está Cadê? Aqui, faz que é LT Esse daqui Aê E aê Manda só Manda só para a galera Pular em cima dele Da cabeça dele É muito estranho Qual que eu pego, gente? Música Eu vou no toro aqui Adeus Quanta gotas Eu competi com o meu primo Cadê? Tem como clicar? Tem? Tô clicando igual um maluco É assim que se faz, gente Em mapa de Tycoon Você clica No botão de produzir Igual um maluco Zé Q Q 325 Vem cá Ok Vamos ver Eu acho que é a fábrica dele Que ele quer me mostrar A gente tá falando pelo chat Porque não dá pra falar Por chamada Por cal No celular Feedback, mano Convidar amigos Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Tornado Meu Deus Você vai ver aqui? Você vai ver aqui? Toma Caixa de grana É minha Caixa de grana 250 Oh, oh, oh Olha lá Sai daqui Matei os dois Matei os dois Agora não foi por querer Ai, ai Ai, ai 1.1k Nossa Tô ficando rico Olha isso Vem pra parede Mano, nesse jeito Tô ficando duplo Eu tenho que tomar cuidado Os caras Arma de raio O atalho Tá desprotegido demais Meu amigo Toma Nossa Trum Obrigado Olha a luva Pra meter porrada A menina é o Hulk Socorro Socorro Tô preso Você vai tomar porrada Ai, eu que tomei porrada Não entra mais Ela tá braba Esse episódio Ai, ai A simbola Olha só Ela lá Ai, não Vai botar aqui Ai, ai Saiu que uma tira Eu congelo Não Eu deixei ele Faurilizar Por causa do raio Camper Camperagem 15 danos a cada tiro Ah, velho Eu só pego o fabricar ruim Porta de segurança Não dá não Parede Tô precisando Meu Deus do céu Caiu uns raios ali Simbora Que jogo injusto Chuta Chuta a caixa Chuta essa caixa Vai Aê Vai simbora Meu Deus do céu Minha mãe não para de ouvir áudio Que beleza Pantera negra Oh, laser Oh, laser Que raio Essa tem escada Então eu passo de o que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deve ter que acertado Deve ter que acertado Acabar de cair Ele caiu Ai Vambora daqui Eu vou jogar A rede raio Vamos do céu Volta 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 Ai Não Porta de segurança Porta de segurança Meu Ela entrou no chão Espada do totem Depois do totem Espada Nossa Viagem leve Caramba Ah, velho Ele vai ficar me ligando Tomou espadada Gente, ignorem Só de encostar nele Já morreu Caramba Sou forte Bom Eu já estou aqui Na minha base De novo Vamos produzir mais Gente Não precisa Produzir What the hell? É o que? Meu Deus do céu Cara Minúsculo 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 Que porcaria Que porcaria Morreu É você Você Simbora Simbora Caramba Ele não morreu Caramba Ele não morreu Caramba Ele não morreu Morreu Meu Deus Meu Deus Não gostei Muito De Super Hero Taiko Não Não Demorado Dois mil Dois mil Anos Depois Na verdade É o Flash Poxa Poxa Dez mil Olha só Dez mil Dez mil Meu Deus Do céu Escada Escada E luzes É melhor Comprar a escada Já compro a escada Mano do céu Ai meu Deus Do céu A menina Me empurrou Ah velho Ganhei vinte e cinco Vinte e cinco O que que eu vou fazer Com vinte e cinco Eu vou comprar Um pão Ah velho Eu posso comprar O primeiro item aqui Ah velho Não pega longe Ah é toma Cajado ruim Olha só Olha lá Ah Não tem Não tem Não tem Eu cansei de matar, espero que vocês tenham gostado Eu duvido que tenham gostado, porque esse vídeo foi bem chato E falou